Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aí da TV Alviverde. Antes de começar rapaziada, vou pedir pra vocês aí ativar o sino de inscrição, deixar o like, porque o YouTube não tá recomendando os nossos vídeos aí rapaziada, a gente tá fazendo live sempre, o YouTube não tá ajudando, então por favor, já antes de assistir o vídeo, já deixa o like, já se inscreve no canal, ativa o sino, comenta, faz tudo pro YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo, beleza? A gente tá postando vlog, tá postando react, tá fazendo live, mas o YouTube não tá ajudando a gente, não tá divulgando a gente, então dá essa ajuda aí rapaziada. Bom, vou soltar um vídeo aqui de uma, eu achei muito interessante, ontem teve o sorteio da Copa do Brasil e esse jornalista aí que era da Globo e sempre escondeu o seu time, agora não tem mais vergonha de esconder o seu time, né? E agora tá falando como torcedor, né? Então caiu a máscara desse torcedor ali, né? Desse jornalista torcedor e ainda é engraçado o que ele vai falar nesse vídeo, vamos ver o que ele vai falar, porque só dando risada mesmo, viu rapaziada? Vamos assistir. Beto, olha, o que que você achou? Eu quero dizer o seguinte, o Corinthians depois desse sorteio, ele tem grande chance de chegar na final da Copa do Brasil, e eu vou dizer por quê, porque primeiro, ele vai pegar o América, ele não vai perder pro América de novo, não vai perder pro América de novo, e depois ele vai pegar um clássico, ele vai jogar ou contra o São Paulo, e clássico é Corinthians, sempre foi, deixa ele falar, depois vocês falam, semifinal da Copa do Brasil, não interessa se tem do outro lado o Palmeiras, se tem o São Paulo, não interessa pro Corinthians mesmo, pro Corinthians não. Se o Corinthians chegar na semifinal da Copa do Brasil, no clássico, o Corinthians chega muito forte, então eu acho que a partir desse sorteio, é verdade mesmo. A partir desse sorteio, o Corinthians cresce a possibilidade de chegar na final da Copa do Brasil, e vamos lembrar que o Corinthians é o atual vice-campeão da Copa do Brasil. Exatamente isso, perdeu pro Flamengo. Ó, a camisa do Itapu... Grande coisa, né rapaziada? Que grande coisa ser o atual vice-campeão, né? Então, esse jornalista que sempre pregou aí, que não tinha time, né? Quando tava trabalhando na Globo, agora deu as caras lá, tá torcendo mesmo pro Corinthians, e é mais engraçado que ele falar que clássico é Corinthians. Quanto tempo faz que o Corinthians aí não ganha do Palmeiras, né? Não ganha clássico. Então, eu só achei muito interessante, né? Agora os jornalistas se assumindo aí, agora, depois de sair das suas respectivas emissoras. Bom, vamos ficar por aí. Deixa o seu like, ativa o sino, se inscreve no canal, e sempre procura aí TV Alverde, porque o YouTube não tá ajudando a TV Alverde, mas a gente tá postando tudo. Vai ter vlog hoje do jogo Palmeiras-Barcelona, e é nóis. Grande abraço.